Então, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre um outro tema. A gente vai conversar sobre a jurisprudência pragmática de Ehring e a jurisprudência dos interesses de REC. Vejam, na verdade, é muito comum que as pessoas englobem os dois autores como vinculados a uma espécie de jurisprudência dos interesses. Mas, tecnicamente, o Ehring é um antecessor, digamos, do REC. E, realmente, ele fala em interesses e, por isso, as pessoas relacionam. E também podemos dizer que, no fundo, o REC, em alguma medida, faz uma certa continuação e torna um pouco mais complexa e mais retagada a ideia original do Ehring. Mas, existe um certo corpo teórico, ao menos parcialmente distinto entre os dois autores. E, por isso, eu acho mais adequado a gente tratar a Ehring como defensor de jurisprudência pragmática e o REC como defensor daquilo que foi conhecido como jurisprudência 2 em 3. Para a gente não fazer uma confusão, inclusive, dos momentos. Certo? Para a gente ter uma ideia, o Ehring é um autobu que foi grande, com produções que giram justamente pelo período do final do século XIX. Enquanto as produções do REC são produções que são mais vistas como uma expressão do início já do século XX. Então, você tem um certo intervalo, digamos, também temporal, entre a produção central de um e a produção central do outro. Mas, como as teorias são relativamente parecidas, a gente não vai fazer uma distinção formal entre elas. Eu vou fazer um estudo, digamos, conjugado. Então, em alguns momentos a gente vai ter o REC como referência, em outros momentos a gente vai ter o Ehring como referência. Tá bom? Beleza. Vocês vão ver o roteiro de aula aí com os tópicos na descrição do vídeo. E a gente vai começar falando sobre a questão do contexto de surgimento das ideias do Ehring. E depois a gente vai entender como é que se emenda as ideias do REC, tá? Mas, antes disso, antes disso, eu quero que vocês tenham em mente que, às vezes, o pensamento de ambos os autores, ou de ambas as vertentes, né, a jurisprudência pragmática e a jurisprudência do interesse, é visto como um pensamento vinculado à tradição do chamado sociologismo, tá? Quem assume o sociologismo como uma expressão guarda-chuva, né, bem abrangente, encaixando um monte de coisa dentro, às vezes vai tratar o Ehring e o REC como sociologistas, certo? Pra você tratar esses autores como sociologistas, você tem que entender que a sociologista, todo mundo que atribua algum tipo de relevância ao componente empírico na interpretação jurídica, tá? Quando eu falo de um componente empírico, eu não tô falando, obviamente, do fato a ser julgado, né, da premissa menor, se você pensar em um modelo de sociologismo, por exemplo, tá? Eu tô falando, né, de elementos empíricos que transcendem aquele fato que está sendo julgado, né, digamos, ok, costumes, tendências sociais, conflitos políticos que estão conectados, ou ideológicos que estão conectados a alguma legislação, ou que resultaram na criação de alguma legislação, ou seja, esse tipo de elemento que eu chamo de elemento empírico, elemento empírico que não é estritamente o caso que está sendo julgado, mas questões que podem ser investigadas, poderíamos dizer, com alguma espécie de metodologia sociológica, tá? Se você assumir sociologia nesse sentido lato, você poderia dizer que são, sim, sociologistas, né, de caráter bastante moderado, poderíamos dizer assim. Por que de caráter bastante moderado? Porque, no fundo, eu antecipo logo isso pra vocês, o critério fundamental de resolução dos problemas para Ehring e para REC, dos problemas jurídicos, continua sendo a norma, tá? Então, a fonte principal do direito pra isso continua sendo a norma. Agora, o modelo interpretativo que eles vão conceber é que é um modelo que também consideram, consideram, né, nas suas propostas de métodos, técnicas, critérios, elementos, como se quiser chamar de interpretação, né, que também consideram fatores que têm um caráter empírico e que vão ser percebidos, em alguma medida, por uma espécie de investigação sociológica, certo? Então, pra quem acha que o mero fato de você dar relevância a um elemento empírico já tornou a teoria sociologista, esses caras eram sociologistas. Pra quem acha que, pra que todo mundo que considera que o critério principal de resolução do problema jurídico, pra quem acha que todo mundo que trata a lei como principal critério de resolução do problema jurídico, é, poderíamos dizer assim, uma espécie de positivista ou normativista, que não são exatamente a mesma coisa, mas precisamos entrar nessa restrição aqui agora, e esses sujeitos não seriam a rigor ou sociologistas, né, então, depende da ênfase, né, do quanto você precisa, né, colocar, qual o grau de prioridade que você precisa atribuir ao elemento empírico pra poder se tornar propriamente sociologista e não mais um normativista ou um positivista, no sentido mais tradicional do termo, né, porque aí também existe a possibilidade de você acabar pensando num modelo de positivismo sociológico, né, que é uma outra via. Agora, eu tô falando do positivismo no sentido mais tradicional do termo, como alguns veem a escolha da exegésia como positivismo, como alguns veem a definir os conceitos ou pelo menos algumas de suas fases como positivista, certo? Então, o enquadramento é um enquadramento controverso. De todo modo, como é que eu vejo isso? Eu acho que o que Reck e Ehren queriam, no fundo, era propor uma espécie de reação ao modelo predominante, né, o modelo dominante, né, da teoria do direito e da, vou ter que dizer, teoria da decisão no século XIX e no universo do que hoje a gente entende como a Alemanha, e, portanto, como esse modelo era a jurisprudência dos conceitos, né, e a jurisprudência dos conceitos é vista majoritariamente como positivista, ou pelo menos em algumas das suas fases como positivista, me parece que tratar a Yerin-Reck como positivistas, no estilo mais tradicional do termo, seria uma simplificação. Então, eu gosto da ideia de entender o sociologismo como um termo guarda-chuva que contrapõe a atribuição de relevância a algum elemento empírico, ao quê? Aos modelos dominantes, né, que viam o direito como um sistema, podemos dizer, fechado e que é irrelevável esse elemento empírico. Então, nesse sentido, não faz sentido, né, não é adequado para mim tratar Reck e Ehren como autores positivistas de maneira simplista, ou normativistas de maneira simplista, tá? Então, né, eu enquadro eles como, me enquadro a um movimento maior, né, de reação ao modelo, digamos, de um positivismo, né, do século XIX, do, no mundo alemão, entre aspas, né? E, portanto, pra mim é tudo bem, dá pra chamar de sociologismo, certo? Mas, sempre fazendo essa, todos os sociologismos têm bem mais alto do termo. Bom, feita toda essa explicação inicial, que eu quero que a gente tenha em mente, qual o contexto do surgimento desse negócio? A gente tem que lembrar que, na metade do século XIX, pra frente, a partir da metade do século XIX, muita coisa acontece, tá? No que diz respeito à mudança dinâmica social, né? Então, a gente tem que pensar, por exemplo, que as obras de Marx foram obras que foram concebidas justamente naquele período. O Marx nasceu no final da década de 20 do século XIX, aí viveu até o início da década de 80 do século XIX, Então, a produção de Marx acaba, em alguma medida, surgindo ali, justamente no período, digamos assim, a partir dos meados, mais ou menos, do século XIX. Segundo, a gente há de lembrar que você tem um mecanismo como a Segunda Revolução Industrial, um evento, uma Segunda Revolução Industrial, que acaba mudando muito a dinâmica social, especialmente no que diz respeito às relações de trabalho. E, claro, que tem repercussão até no modo de funcionamento, poderíamos dizer assim, do capitalismo. Então, esse período é um período que tem muito barulho, poderíamos dizer assim. Você tem também a chamada Primavera das Nações, ou como outros preferem, a Revolução de 1848, a Primavera dos Povos, enfim, tem vários nomes para isso. É um período ali, bem na metade, praticamente, do século XIX, em que você tem uma onda revolucionária, muita coisa acontece, tem muita agitação. E o que acontece, no final das contas, é o que eu quero destacar com isso. Quero mostrar para vocês que o século XIX, ali, da metade para frente, é um momento de abudição. E é um momento de muita crítica, digamos, de muita reclamação, e de uma grande tentativa de problematizar o modo como as relações privadas, é um momento que acontece muito tentativa, uma grande tentativa de problematizar o modo como determinadas relações privadas se desenrolaram. Isso mexe também no direito. Então, a gente tem que levar em conta, por exemplo, que aquela conversa de você ter uma demanda por uma melhoria das condições de trabalho dos sujeitos que estavam em condições vistas como, em alguma medida, de exploração ou algo do tipo, porque trabalhavam demais e sofriam, digamos, com um mecanismo de mais-valia, escrito por Marx, por exemplo. Então, aquela história de, olha, eu lucro porque eu consigo explorar a sua força de trabalho. A sua força de trabalho vale X, a gente paga X menos um, e aí me aproprio de parte da sua força de trabalho para poder ficar com lucro. Então, isso somado ao fato de que muitas vezes as condições não só seriam, digamos, em tese exploratórias, mas seriam condições efetivamente vistas como negativas, como abaixo da crítica, como inaceitáveis, né? Como se fosse trabalhar uma quantidade de horas absurda, né? Em alguma medida, beirando o desumano, de certo modo, mostra como um modelo que se considerou, por exemplo, na França, tomando a França como referência, de você ter um direito privado muito bem estabelecido para permitir que as trocas feitas pelos burgueses ou entre burgueses e algumas pessoas que fossem comprar deles fossem compras seguras, com alto grau de negociabilidade e praticidade, com segurança jurídica, um direito escrito que supostamente garantiria que essas trocas sonhariam bem, que você teria pouco descumprimento contratual e se você tivesse descumprimento contratual, você conseguiria levar isso à justiça uma boa. que resolva o problema com alguma previsibilidade, esse é um tipo de modelo que, em determinado momento, vai ser problematizado, não só no mundo francês, como também no mundo do que viria mais a França e a Alemanha, né? Então, esse século XIX lida com esses problemas, liga com essas contradições, de você ter um sistema, né? De que é um sistema capitalista funcionando em uma certa conjugação com o direito. em que você depende desse direito, de um modelo de direito, digamos, liberal, em que você tem uma grande flexibilidade, poderíamos dizer assim, ao que pode ser contratado, você bota poucas restrições, né, e poucas limitações em relação ao que pode ser contratado, e isso, quando é levado para o campo do direito do trabalho, especialmente, levam a uma certa perpetuação da desigualdade da relação entre empregador e empregado, tá? Então, quando você chega na segunda metade, especialmente, do século XIX, tem muita gente fazendo barulho em relação a isso, não que tenha sido só nessa época, porque, se você parar para ver, né, você tem, por exemplo, episódios de gente quebrando máquinas, naquela conversa lá do budismo, que é muito famosa pelo cenário britânico, já no início do século XIX, tá? Mas, esse tipo de barulho, né, contra as dificuldades que são geradas, por exemplo, para os trabalhadores, pelos incrementos que resultam da revolução industrial, que, consequentemente, tiram empregos, digamos assim, ou reduzem o valor da força de trabalho dos trabalhadores, é um tipo de de mecanismo, que, ao menos na interpretação canônica do que foi o budismo, tem gente que questiona que tem sido exatamente essa questão, né, mas, o fato é, tomando essa interpretação tradicional canônica, a gente pode entender que esse é um século que tem muito barulho, tá? E, com a segunda revolução industrial, e com as revoltas em meados do século XIX, muita coisa muda muito rápido. E o direito, né, no sentido da regulação normativa, formal, em forma de lei, precisa sair correndo atrás dessas mudanças, tá? O que é que eu quero dizer com o que eu quero dizer correr atrás dessas mudanças? Veja, gente, o modelo como que você tem, por exemplo, lá na França, no século XIX, que é o período aí da Pogelo, da Escobreza Gésia, entre 1630 e 1680, é um modelo que você acredita que o legislador consegue resolver qualquer tipo de novidade social com uma candidatura se ele quiser. Se ele quiser, ele chega lá, pá, cria uma lei e automaticamente ele muda o direito. Você não precisa ficar dependendo de uma mudança de costume para que o direito se adapte a alguma necessidade. Você tem até espaço para, em alguma medida, quem sabe, fazer alguma espécie de engenharia social. E se surgir um costume, não no estilo normativo, mas no estilo fático, novo, ou uma demanda nova e o legislador entender que é o caso de atender, ele não precisa esperar que aquilo se consolide como um costume jurídico. Ele pode chegar lá e dar uma canetada. Então, o espírito de nomofilia que você tem no século XVIII, que é descrito por Simone Goiafab, de você achar que você consegue resolver tudo na base da norma enorme, mas nesse ponto aí, em boa medida, seria uma norma escrita. Ele chega no século XIX, especialmente no cenário francês, muito bem forte. Em alguma medida, o que acontece é que, embora você não tivesse, durante o século XIX, ali a codificação, você viu, no que hoje é a Alemanha, porque essa codificação só vai surgir justamente na virada do século XIX, do século XX, isso não significa que você não tivesse fonte de direito escrita. O problema é que essa fonte de direito escrita ela demora muito para se adaptar a qualquer novidade, a qualquer conflito no interesse, a qualquer demanda social. Então, o que acontece no século XIX é que as coisas começam a mudar muito rápido, inclusive por conta da tecnologia, por conta desses movimentos com perdições relacionadas que eu já mencionei. E o Yeren vai olhar para isso e vai dizer, olha, a gente precisa dar respostas mais rápidas, a gente não pode ficar dependendo do momento que o resoluidor vai conseguir dar conta de lidar com todas as novidades. É muito rápido. E o direito não pode deixar de resolver o problema, não pode deixar de julgar. Bem na linha do que a gente estuda lá quando a gente fala das coelhas exagésias, do princípio da proibição do non-liquid, ou seja, você não pode deixar de julgar dizendo que não está claro. Esse é um problema que também existe no cenário do que hoje é a Alemanha, de você não se omitir em relação à necessidade de resolver um problema jurídico que chega no judiciário. Então, o REC é um sujeito que vai olhar e vai dizer, bom, eu preciso conceber uma teoria do direito que atente para essa mudança rápida do que acontece no mundo dos fatos. Então, uma figura até que fica famosa, que é a ideia da revolução dos fatos ou da revolta dos fatos contra o direito. A revolta dos fatos contra o direito. é bem nessa linha aí. O direito não existe no sentido do direito formal. Então, se você tem um mecanismo de adaptação que seja provisório enquanto o legislador não tomar providência de regular uma novidade que surge ali. Então, qualquer novidade, por exemplo, tecnológica, gera uma perplexidade desse tipo. E o Yeren vai percebendo esse tipo de coisa. Então, isso é interessante porque a gente pode ver que o Yeren é um cara que, no momento, estava vinculado à tradição das experiências dos conceitos e queria fazer uma espécie de química jurídica. Nem conheço o nome, nem provável que desse certo, né? Então, era... Bebia muito na fonte das experiências dos conceitos, mas queria dar um toque próprio com um elemento de certo modo empirista. Não fez muito sucesso na primeira fase. de Yeren com essa química jurídica, mas o Yeren que ficou famoso foi o Yeren da segunda fase. Foi o Yeren da segunda fase que é justamente esse Yeren que a gente vincula ao que a gente chama de jurisprudência pragmática, o Yeren pragmático, o segundo Yeren. Então, tem alguns autores desses que a gente estuda às vezes e que a gente coloca como fulano um, fulano dois, o primeiro fulano, o segundo fulano, para poder marcar direitinho a diferença entre as fases deles. O que acontece com o Yeren? O Yeren um fez muito sucesso. O Yeren que a gente estudou o Yeren dois. É ele que faz sucesso. Ao contrário de Savigny, por exemplo, a gente estudou um e o dois, embora o dois seja mais representativo, ao menos oficialmente. Não foi antes do um também, porque o um também contribuiu muito. O Yeren um a gente não estuda muito. A gente não dá muita moral para ele. Mas o Yeren dois são. O Yeren dois é importante. Só que é tão, ele era tão, era tão contracultural, contra a justicultural, contra a cultura jurídica que eu vou fazer da época, usando uma expressão aqui de maneira obviamente livre, para não cometer o anacronismo, que é só uma força de expressão, que ele escreveu na década de 60, início da década de 60, em 1861, um texto sem assumir a autoria, um texto apócrifo. E só em 1884 ele admitiu que foi ele que escreveu esse texto. E o texto que ele escreve em 1861 é um texto que critica bastante a expressão dos conceitos. Em 1884 ele resolve dar as caras e dizer olha, lembra que texto fui eu. Eu já estava desde aquela época mudando de ideia, não estava mais querendo me vincular ele, isolar a química. Ele começou a dar porrada na expressão dos conceitos. Imagine, ele demorou 23 anos para ter coragem, poderíamos dizer assim, de liberar esse texto e outros textos com o nome próprio dizendo, ele começa a criticar a expressão dos conceitos. Por quê? Porque ele acha que a expressão dos conceitos é muito apegada à questão, digamos, formal, estrutural, definitória, conceitual e perde vista o caráter prático, pragmático do direito. O direito, na verdade, é o que? É um mecanismo de resolução de conflitos. E ele tem que ser responsivo a esses conflitos, aos conflitos que demandam as suas providências e não ao contrário. Não são as conflitos que têm que se amoldar ao direito, rigidamente. O direito tem que conseguir dar respostas aos conflitos. teoriais que a jurisprudência dos conceitos nesse ponto era demasiadamente autocentrado. E o Yeren resolve olhar para quê? Para o entorno, poderíamos dizer assim, do direito do sistema jurídico, para o ambiente do sistema jurídico, para aquilo que importa no que diz respeitar uma espécie de função do direito no contexto da sociedade. Então, por exemplo, eu não posso ter um problema, digamos, com o surgimento do Uber e do surgimento de demandas que tenham a ver com o Uber, pensando no contexto atual, dizendo, olha, o que está escrito lá no texto normativo é que esse serviço aqui é um serviço de transporte, ele é prestado na forma de táxi, enfim, ignorar a realidade que surge que o Uber é a demanda por regulação e o conflito de interesse entre taxistas e uberistas e, eventualmente, até entre taxistas e pessoas que desejam contratar o serviço do Uber porque acham que vai ser mais barato e que essa concorrência vai ser boa para fins de oxigenação no mercado. Então, isso aconteceu. Quem não é tão novinho assim, lembra que há alguns anos deu muita confusão, você tinha conflito entre uberista, taxista, o taxista quer impedir o uberista de rolar por aí, muita demanda, demanda do prefeito, o prefeito se manifestando de maneira ambígua ou não se manifestando, muita confusão sobre isso, porque era uma novidade, porque o Uber era uma novidade, que é uma coisa que só começa a fazer sentido, só se torna viável a partir do momento que você tem os mecanismos, a partir do momento que você tem os mecanismos de facilitação de pedido, de de contratação de um carro para te transportar, porque você passa os aplicativos de celular. Então, alguns outros conflitos vão surgindo também em relação para dentro dessa coisa do Uber. Então, tinha uma discussão na época aqui em Salvador, que era referente a possibilidade de você usar o carro do Uber para fazer propaganda e de você usar o carro do táxi para fazer propaganda. Por quê? Porque existiam determinadas regras sobre carros privados fazendo propaganda, digamos, carros particulares fazendo propaganda que não fossem táxis. E regras sobre como táxis poderiam fazer propaganda. E aí surge o Uber. E aí você pergunta, bom, o Uber pode fazer propaganda de acordo com as regras de um carro privado ou ele pode fazer propaganda de acordo com as regras de um táxi ou não tem regra? Como é que a gente faz? Porque, por exemplo, tem determinadas regras sobre a possibilidade de você pintar as laterais do carro para fazer propaganda. Você certamente, quem é de Salvador, conhece aqueles carros, aqueles táxis que você tem, por exemplo, no Salvador Shopping, que são táxis que botam a propaganda do Salvador Shopping no fundo, no vídeo do fundo. Tem uma regulamentação para aquilo. Mas você não poderia, se o táxi quisesse botar a propaganda do Salvador Shopping na lateral, eu teria problemas porque existia uma restrição para isso. Um Uber pode fazer isso e, por exemplo, pode fazer mais de um taxista ou ele não pode fazer isso? Eu posso impor essa proibição ao Uber para que ele não tenha um benefício em relação ao táxi? Como é que funciona isso? De eu não poder pintar a lateral, ter que deixar a lateral visível, porque no táxi você tem que deixar a lateral visível com o Alvará. Então, na época, você tinha uma regulação dessa maneira e surge uma demanda e não tinha uma regulação para o Uber. E aí, como você resolve? Até alguém criar a regulação. Se surge um conflito e o Uberista tem interesse e isso é levado ao judiciário, como é que você resolve? Então, é esse tipo de inclinca que o Aaron está enxergando. Tá? Vamos dar um exemplo. A discussão do... O que o STF teve que fazer na revisão de descobrimento do preceito fundamental número 54? É uma discussão sobre controle de constitucionalidade. Que é saber se a conduta de realizar um procedimento de aborto de um feto anencefálico é uma conduta lícita ou não diante das regras de direito penal. É uma conduta criminosa ou não é uma conduta criminosa? O que acontece? Porque, pela legislação, pela legislação, você pega lá o código penal, você vai ver que você tem exceções que permitem a realização do aborto, mas essas exceções que você tem em relação ao aborto são exceções que são postas lá no artigo 128 e que não abarcam a hipótese do feto anencefálico, ao menos não literalmente. Então, você tem no artigo 128 dois incisos. O primeiro que a gente chama de inciso sobre o aborto necessário e o segundo é o inciso referente ao aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Como é que é isso? Artigo 128. Não se punha o aborto praticado por médio. Esse é o CAPT. Aí abrem duas hipóteses. É, aí o código abre duas hipóteses. Aborto necessário, inciso primeiro, se não há outro meio de salvar a vida do gestante. A outra hipótese é aborto no caso de gravidez resultante de estupro, inciso segundo. Se a gravidez resultante de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante. Legal. Então, veja. Ou é um único modo de salvar a vida do gestante ou é gravidez resultante de estupro e, nesse caso, e, nesse caso, você se pergunta, tá, cadê o anencefalo? O que acontece? Pela literalidade, o caso do anencefalo não poderia resultar em aborto sem que você tivesse ali a prática de um crime. Mas, qual foi a perplexidade que foi discutida lá no caso, na DPF número 54, que foi julgada pelo STF? Quando foi criado esse dispositivo do Código Penal, quando foi criado desse artigo do Código Penal, como a ministra Rosa Weber bem indica no seu voto, não havia tecnologia capaz de identificar durante a gestação que um feto era anencefálico. Então, na verdade, você só tinha como descobrir que o feto era anencefálico ou quando a gravidez desse problema e eventualmente se tivesse um amor espontâneo e fosse tentar identificar o que foi e se poderia conseguir descobrir ou quando houvesse o parto e a gravidez chegasse até o final, mas a criança, mesmo que nascesse viva, no sentido mais estrito do termo, não de condições de vida digna, mas viva, você, ou se nascesse morto, tudo faz, mas você fazendo análise conseguisse saber qual era o problema, aí que a criança nasceu com problema ou foi, digamos, saiu do corpo da mulher mesmo que não viu com problema, se ela tivesse nascido morto, você poderia conseguir identificar, mas você não teria como identificar o de antemão. Então, não havia um problema, um conflito de interesses a ser discutido a respeito dos fetos anencefálicos quando o lesuador criou a lei, por quê? Não havia um conflito de interesses a ser discutido porque não existia a possibilidade de você antecipar o encerramento da gravidez ou considerar que o feto não reunia condições de resultar, de ter, após o nascimento, uma vida digna, que é, obviamente, é um conceito discutível e indeterminado. É um provércio, poderíamos dizer assim. Então, aquilo era um não problema, só que com o advento dos mecanismos tecnológicos que permitem que você consiga investigar se um feto é anencefálico, aí não, aí o problema surge. Só que o lesuador não se manifestou, o lesuador não discutiu explicitamente depois de esses mecanismos surgirem se iria admitir ou se não iria admitir o aborto de um feto nessa fase. E aí, e aí, é que o STF tendo sido chamado a resolver a questão, ele começou a se manifestar. E é desse tipo de coisa também que ele está falando. É desse tipo de conflito que surge e que não espera. É o direito que precisa resolver. Então, a gente percebe duas linhas muito bem marcadas do modelo de pensamento do nosso amigo Eri que vão se projetar também sobre o REC. A primeira linha é a questão de você ter uma, um compromisso e uma preocupação em manter o direito, digamos, atualizado com o que está acontecendo no mundo, um direito responsível aos fatos, aos conflitos de interesse. Tá? E a segunda linha é o caráter de centralidade, o caráter de centralidade da ideia de interesse no pensamento tanto do Eri quanto do REC. E essa centralidade da ideia de interesse e da ideia de conflito de interesse é tão grande que, no fundo, o mecanismo interpretativo que ambos vão defender que é uma interpretação de caráter teleológico está diretamente conectado a essa noção de interesse. Como assim, Daniel? do que você está falando. Veja. E a Erin REC defende em um modelo de interpretação que a gente pode chamar, como o Lárens faz, de interpretação teleológico-social. O que é que é a interpretação teleológica? A gente tem a interpretação finalística. Voltar para a finalidade. Teleológico vem do grego telos, que indica a ideia de finalidade. Não confundir, por favor, com teológico. Não tem nada a ver com religião, com divindade, não. É teleológico. Pois bem. Mas, essa interpretação não é só teleológica. Ela é teleológico-social. O que é que isso significa? Eu não busco a teleologia, ou seja, a finalidade da regulação normativa no próprio texto, ou, melhor, apenas no próprio texto da lei. O pessoal da jurisprudência dos conceitos na terceira fase do seu pensamento, a fase chamada de objetivista, já falava em teleologia, em finalidade, como que é teleinterpretação, mas entendia que essa finalidade ia ser investigada quando você estudaria, como se estivesse estudando o todo do sistema normativo por dentro. Então, seria uma finalidade revelada na conexão entre as normas do sistema. Você não sairia para buscar um elemento empírico, sociológico, para buscar uma investigação sobre o ambiente do direito, para poder ter alguma espécie de inspiração para interpretar as fontes escritas do direito. Por isso, a gente diz que a interpretação teleológica do pessoal lá, da jurisprudência dos conceitos, é sistemático teleológico, ou seja, você busca a teleologia no sistema. Aqui não. Aqui, você busca a teleologia no ambiente do sistema jurídico. Você sai do sistema jurídico, vai fazendo investigação sociológica para tentar entender quais são os interesses que estão em conflito e que encontram uma resposta a partir da regulação que você está corretando aplicar o caso. O que significa que o próprio sentido normativo que você vai atribuir a uma determinada fonte escrita do direito é um sentido normativo que deve ser enxergado, deve ser visto pela lente do conflito social que aquela fonte se presta a resolver, ou que a norma que você enxerga naquela fonte ou que você depende daquela fonte se presta a resolver. Então, daí é que a gente entende a ideia do Yeren de ser um cara que fala assim, olha, o direito é luta. O direito é luta, o direito é conflito e o direito resulta de luta e de conflito. A criação do direito no plano legislativo, a criação das fontes do direito resulta de lutas, de conflitos entre interesses. Certo? O que é que o legislador faz? O legislador tenta resolver esses problemas, resolver esses interesses de maneira pragmática, tenta achar a melhor maneira de resolver esses problemas. Sendo que muitas vezes, contudo, esse tenta achar a melhor maneira de resolver esses problemas não é assim tão consciente, digamos, e voluntário, que muitas vezes o que você pode dizer é que a lei que acaba sendo criada é a lei que é favorável a tutelar de interesses do grupo que conseguiu empurrar melhor no plano político, pressionar melhor o legislador, irritar melhor o sistema político para que ele crie aquela lei e não a lei que seria favorável a quem está do outro lado. Então, se ganha um conflito de interesses o pessoal do Uber ou o pessoal do Táxi é algo que depende muito desse jogo político. Mas o legislador fica às contas tomando uma decisão e diz, olha, eu vou tutelar isso aqui. Eu vou tentar dar uma resposta pragmática para isso. Beleza. Então, é uma tentativa de encontrar alguma espécie de arranjo social que, na visão do Yeren, deve ser voltada para uma espécie de bem comum. O Yeren se definia como uma espécie de utilitarista social. Pensa, poderíamos dizer, talvez em um modelo de custo-benefício, mas não um custo-benefício em que você quantifique individualmente a maior quantidade de pessoas que ficará... Mario, que você escolha a opção em que, quantitativamente, a maior quantidade de pessoas vá... Ficou planástico, né? Vamos lá. De novo. o utilitarismo dele não é um utilitarismo que vá fazer um cálculo de custo-benefício considerando que a melhor solução é aquela que deixa a maior quantidade de pessoas em uma situação favorável e, sim, um utilitarismo que pensa no todo. Então, eu não quero dizer assim, olha, eu tenho, digamos, um universo de 200 milhões de pessoas, mais ou menos, como talvez tem no Brasil, e aí, se tem uma solução que dê 180 milhões de pessoas num cenário melhor do que se eu não fizer nada ou do que se eu fizer qualquer uma das outras alternativas, se eu assumir qualquer uma das outras alternativas de lei, pronto, essa é a lei que eu vou criar. Isso seria um utilitarismo que quantificaria os indivíduos. O Yeren nunca é isso. Ele pensa num utilitarismo voltado para um ideal de bem comum em que ele não quer quantificar as pessoas, mas ele quer pensar na sociedade como um todo, como uma comunidade. então não é um problema de quantidade de pessoas, mas, digamos assim, de uma espécie de projetos de sociedade, uma espécie de horizonte de bem comum, o que é que é uma justiça com caráter mais comunitário. Então pode ser que até quantitativamente a maior quantidade de pessoas, pode ser até quantitativamente a quantidade de vírus que fique melhor com a alternativa 1 não seja maior do que na alternativa 2, mas pode ser que qualitativamente para um projeto de sociedade como um todo, aquela seja a melhor solução. Esse é o problema, digamos, da filosofia do direito, da teoria da justiça, que você pode enxergar ali para supor assim, que no fundo é um autor que no meu entendimento tem certos traços funcionalistas, nesse sentido de pensar o direito como um meio de promoção de alguma espécie de objetivo social, de objetivo comunitário, de objetivo coletivo, que para ele seria esse cenário de caracterização de um bem comum, uma justiça, na forma de utilidade social, seja lá exatamente o que isso quer dizer. Vamos lá. E eu acho que em alguma medida isso também aparece no REC. Beleza. Mas então, vocês percebem que essa ideia de interesse está diretamente conectada à interpretação teleológica que eles propõem, e mais do que isso, a esse modelo de teleologia social, em que eu não busco a finalidade no sistema, puramente. Eu saio do sistema, eu vou buscar a finalidade nos conflitos de interesses que acabaram resultando no surgimento da lei, para poder ler devidamente aquela lei. Daniel, e se não tiver a lei? E se for aquele caso em que você tem uma lacuna, muitas vezes por conta de inovação tecnológica, ou porque pelo menos você tem uma lei, mas a lei não tratou explicitamente de uma determinada hipótese, porque o legislador não pensou naquela hipótese. E aí, como é que funciona? Você também sai do sistema, para poder entender quais são os conflitos de interesse. O problema é que quando você já tem a lei, você sai do sistema para poder saber como interpretar o sentido da lei, você está lidando com uma situação, poderíamos dizer, de obscuridade, de indeterminação daquela lei. E quando você não tem uma resposta, porque o Luiz Odum falou diretamente por questão tecnológica, ou mesmo porque foi uma coisa na qual ele não pensou, ainda que fosse viável pensar à época, aí você tem mesmo uma lacuna, um estilo patente da lacuna. E aí você vai resolver como? E Eren e Reck são sujeitos que vão admitir um modelo de resolução desse tipo de problema por via da analogia. Tá? Então a analogia é descrita explicitamente por Reck, inclusive, como um mecanismo de atualização do direito, como um mecanismo de comatação de lacunas, né? Seja por questão de atualização estritamente, seja simplesmente por conta de circunstâncias em que o lesuador não mencionou explicitamente algum caso que, contudo, merece, na visão dele, um tratamento equivalente ao de algum caso que tenha sido já regulado. Então, interpretação tecnológica social e analogia são duas noções que aparecem com frequência no modelo de tira-decisão e no modelo de ciência do direito que esses caras em alguma medida defendem. Certo? Você consegue achar isso lá no texto do Reck, no Interpretação da Lei de Justiça e dos Interesses? Esse é um livro que tem tradução em português. Tá? Então, o Reck dá um exemplo de uma regulação lá do direito alemão, em que você tinha um artigo no Código Civil Alemão, no Paráfra que você nos fez, que colocava assim, ó, o proprietário não pode impedir a invasão do seu prédio por gás, vapores, cheiros, mas vamos pegar o exemplo que é ruído. Então, eram vários fatores, vamos botar ruído. O proprietário não pode impedir a invasão do seu prédio por ruídos e efeitos semelhantes provenientes de outro prédio, desde que esses efeitos não prejudiquem ou só levemente prejudiquem o gozo do seu prédio ou resultem do gozo do outro prédio que é corrente segundo as condições locais em propriedades naquela situação. Trocando mil, o que é que o artigo estava dispondo ali? Que o sujeito que é proprietário de um prédio, né, só pode, só tem o seu, digamos, direito de vizinhança de exigir que ruídos não lhe atrapalhem se esses ruídos não forem rejuídos, não forem, não forem, melhor, garantir que não atrapalhem. O proprietário só pode impedir, né, com base do seu direito de vizinhança que ruídos, digamos, invadam, né, o espaço do seu prédio caso esses ruídos prejudiquem significativamente o gozo desse prédio. Então, outras palavras, se o barulho for um barulho irrelevante ou que prejudique levemente, eu não vou poder reclamar, ele vai ter que tolerar alguma margem de barulho. Qual a questão? Isso está lá para o proprietário. Não há regra sobre isso para o uso frutuário. Não há regra sobre isso para o uso frutuário. Daniel, o que é um uso frutuário? Bom, o uso frutuário é atituado de um direito real. O proprietário também é atituado de um direito real. o Código Civil Alemão não regula a situação do uso frutuário. O uso fruto não só é um direito real, como é um direito real que, na verdade, deriva de um direito de propriedade, porque ele é uma espécie de fragmentação ou desmembramento do direito de propriedade. É uma situação em que alguém que é atituado de um direito de propriedade imagina ser a propriedade plena, com todas as faculdades do proprietário, pode usar a coisa, pode explorar economicamente a coisa, que é o gozo, a fruição, pode dispor da coisa, vender, doar, jogar fora, ou renunciar à propriedade se for um imóvel e reaver, que é ir atrás da coisa, no estilo jurídico, para recuperar essa coisa que alguém tem que ser a própria dela. É um proprietário pleno que tem tudo isso. Mas ele pode fazer determinadas fragmentações e abrir mão de parte dessas faculdades. Então imagine que ele, por exemplo, constitua alguém com o uso frutuário e transfira para esse alguém a faculdade de usar o bem e de explorar economicamente o bem, que é a faculdade de gozar ou fruir do bem. E aí nessa hipótese continua sendo proprietário, mas surge para o uso frutuário esse direito real de uso fruto. De uso fruto. E aí o que o rector pergunta? Bom, será que por acaso quando o lezoador disse que o proprietário tinha que tolerar barulhos que não fossem incômodos ou que fossem apenas levemente, poderíamos dizer incômodos, prejudicassem levemente o gozo do prédio, foi a expressão que o lezoador alemão usou. Natado pelo menos do modo como o artigo foi traduzido no livro do Rec para o português. Será que quando o lezoador fez isso e não falou nada para o uso frutuário ele estava querendo dar um direito a mais para o uso frutuário? Ele estava querendo deixar o uso frutuário ter direito a qualquer tipo de reclamação e portanto a dizer nenhum barulho pode entrar aqui para mim? Ou será que ele estava querendo dizer o oposto? Será que ele estava dizendo que olha, não. O uso frutuário não tem direito nenhum é um merda e portanto se tiver qualquer barulho absurdo ele tem que aguentar tudo? Não é que vai dizer não. São ambos proprietário e uso frutuário. São tituários de direito real o uso fruto é um desmembramento de direito real e consequentemente é um desmembramento do direito de propriedade e consequentemente não há uma razão ao menos alguém poderia assustar alguma mas ele não tem uma razão para você dar um tratamento diferente ao uso frutuário em relação ao proprietário então você não daria nem mais nem menos o uso frutuário também teria o direito de não ser incomodado se o incômodo fosse relevante se fosse radicalmente irrelevante ou fosse leve ele não teria o direito de reclamar o direito de vizinhança dele não poderia impedir uma produção de incômodo leve ou de uma irrelevância de um barulho que entrasse de maneira irrelevante no prédio então o rec trabalha muito bem esse mecanismo de analogia para esse caso que não é um caso veja de atualização tecnológica é um caso em que simplesmente você não tem uma regulação e lá que o rec diz olha mas existe o conflito de interesse e esse conflito de interesse é semelhante conflito de interesse entre um uso frutuário e seu vizinho e o conflito de interesse sem ter um proprietário do prédio e seu vizinho são conflitos de interesse poderíamos dizer em alguma medida equivalentes certo portanto análogos merecem portanto o mesmo tratamento certo beleza legal ok agora esse tratamento esse tratamento e esse que a gente tem que entender em relação ao pensamento do rec é um tratamento que na visão dele não é concebido pelo juiz o rec tem a digamos assim a ilusão de acreditar que não é o juiz quem faz aquele juízo de equiparação entre o caso do frutuário e o caso do proprietário como digamos um juízo subjetivo poderíamos dizer assim o rec tem a ilusão de querer acreditar que na verdade o que o juiz faz é pegar um juízo de valor de valor que o lesoador fez e projetar esse juízo de valor ao caso lacunoso que no caso ali seria o que o caso do frutuário a situação seria o caso do frutuário então o rec parece trabalhar um pouco com a distinção entre juízo de valor e juízo sobre valores tá como assim o juízo de valor é você valorar diretamente é você realizar o juízo de valor de acordo com o seu critério tá o que que seria digamos esse juízo sobre valores é uma expressão meio estranha é você pegar e emprestar digamos um juízo de valor alheio né e fazer um juízo uma projeção desse juízo ao seu problema tá então imagine será que é viável para essa distinção será que eu tenho como pegar uma valoração alheia e transportar para um problema concreto sem que eu reviva esse valor sem que eu faça uma valoração própria é possível digamos aplicar valores sem ao mesmo tempo eu valorar o rec tinha em alguma medida essa ilusão tá isso é inclusive um tanto quanto semelhante a uma pretensão que aparece lá em Weber tá Weber trabalha com uma distinção desse tipo né entre você fazer um juízo de valor né e você na verdade projetar um juízo de valor alheio a um problema com o qual você está trabalhando certo então é isso hoje né não é mais visto como algo muito sustentável digamos assim muito viável né hermeneuticamente mas houve uma época em que isso fazia né algum sentido que é época em que você em que se entendia que quando você trabalhava com juízo de valor você estaria ali agindo de maneira não racional e esse é um ponto central para você entender o mecanismo de de pensamento jurídico do do REC tá como assim o REC é um sujeito que em alguma medida é muito influenciado em boa medida influenciado pelo modo como se concebia a ciência né como se concebia a ciência no século XIX e a gente há de entender que no século XIX o modo como se concebia essa essa ciência era um modo em que você tinha tendência a desvincular em que você tinha tendência a desvincular né o o você tinha a tendência a desvincular a valoração e a racionalidade ou seja quando entrava o valor saia a racionalidade mas nesse caso aqui do do REC como é em alguma medida um pouco parecido com o que de certo modo o Weber estava tentando fazer o valor pode entrar porque pela própria natureza do objeto né né social né das relações humanas não tem como ele não entrar mas qual era a solução era entrar não com um valor seu mas com uma projeção de um valor alheio ao seu problema essa era a tentativa é pra tentar manter a integridade da racionalidade então o REC tinha essa ilusão de que você muitas vezes poderia pegar o valor do leisovador e projetar sobre um problema sem que você estivesse fazendo provavelmente uma valoração certo portanto sem que você estivesse perdendo a neutralidade e a racionalidade ou seja racionalidade mais estrito em que você não pode valorar tá não tem uma racionalidade ali em que você o leisovador na hora que decide tipo ele não está racionalizando deve estar simplesmente tomando uma posição é um ato poderíamos dizer político né mas na hora que você juiz vai aplicar não você não pode tomar uma posição de fazer um ato político você está pegando o que ele fez e tentando projetar ao problema tá então essa é uma manifestação de um espírito poderíamos dizer assim positivista no estilo mais amplo não do positivo jurídico tradicional mas positivista como espírito poderíamos dizer assim epistemológico né de você trabalhar com a pretensão de não realizar avaborações você como cientista ou você como agente pretensamente racional e o juiz deveria tentar ser esse agente pretensamente racional como o cientista tentava ser né beleza esse espírito positivista do rec também se manifesta né quando a gente percebe o modo como ele enxergava o legislador é interessante perceber que o rec tem uma perspectiva do direito como um direito que abre bastante espaço para uma interpretação atualizadora né isso normalmente na tradição é visto como algo conectado à expressão de vontade da lei né que é uma vontade da lei lei obviamente não tem vontade mas falar em vontade da lei é dizer o que olha o sentido dos textos normativos é autônomo ele se desvincula do seu autor ele se desvincula do seu legislador do seu criador né e ele vai ganhando vida assim como uma criança quando você corta o lado umbilical vai ganhando vida continua sendo filho né e por isso né você se importa assim como você se importa com a lei porque ela veio do legislador mas né ela ganha um sentido autônomo e é aquela coisa assim como um filho que pode dizer para o pai que não quer digamos ser advogado ou qualquer outra coisa que dê status e sim que ele quer ir para para a ver em sangra e virar filósofo essa lei poderia significar algo que não é exatamente o que tinha sendo planejado pelo seu criador no caso o lezoador essa descrição não é incompatível radicalmente com o que o rec está dizendo mas o rec ainda usa a expressão vontade do lezoador isso é interessante só que o que o rec usa a expressão vontade do lezoador que o rec usa é vista por ele essa expressão é vista por ele é assumida por ele como vinculado a ideia de uma designação englobante dos interesses causais Daniel Kine com vocês gente troca inimigos é assim o rec tem uma visão tanto quanto determinista disso daí ele vê o surgimento da lei como uma espécie de resultado do exercício de forças sociais que provocam o lezoador que pressionam o lezoador e aí quando uma dessas forças sociais prevalece o lezoador acaba criando a lei não propriamente por uma tomada de decisão política com ato de vontade livre democrático seja lá o que for se você estiver com a democracia se você estiver em democracia mas como um efeito então é como se o lezoador fosse apenas uma dobra entre uma causa e uma consequência a causa é o que? é o exercício dessas forças políticas dos interesses que pressionam o lezoativo e a consequência é o que? o surgimento da lei o lezoador como se fosse só essa dobra o mecanismo o gatilho que permite que uma coisa resulte na outra fosse apenas o vínculo mas como se ele não tivesse propriamente uma liberdade política autônoma então ele entende pelo menos ele tenta descrever como se houvesse uma relação de causalidade entre o exercício dessas forças políticas e a pressão delas a irritação delas sobre o sistema jurídico e de outro lado o que? o surgimento da lei beleza e é por isso que o nosso interesse importa tanto para o REC porque ele não está preocupado em pensar nas intenções próprias do lezoador o que é visto como vontade do lezoador na verdade é o que? é o modo como esses interesses servem como chave de leitura que servem como chave de interpretação para o que o direito demanda diante de um determinado problema com base naquela fonte do direito que surgiu daquele exercício de uma pressão política então o que é que isso no fim das contas vai acabar significando veja no modelo do REC o Larnes explica isso bem o interesse acaba assumindo a ideia de interesse acaba assumindo uma tripla função como assim uma tripla função você disse que o interesse é a causa do surgimento da lei que interesse o interesse que pré-pondera no campo da luta política como o Ieren já falava então o interesse é a causa do surgimento da lei dois o interesse é o objeto da regulação da lei e três o interesse é o critério de interpretação da lei então o interesse é a causa do surgimento da lei é o objeto da regulação da lei e o critério de interpretação da lei como assim Daniel bom a causa acho que você já entendeu imagine vamos permitir o Uber ou não vamos permitir o Uber aí o Uber vai lá grita o taxi também grita aí começa toda uma pressão para um lado para o outro alguém faz um projeto de lei puxando para um lado para o outro tem um lobby enfim aí o Uber ganha a galera do Uber ganha pronto causa causa de criação da lei foi o que? a vitória política do Uber e a capacidade daqueles que eram favoráveis aos interesses dos Uberistas e da própria Uber de chegar àquela resolução de criar uma lei para regularizar o Uber imagina agora qual o objeto de regulação da lei? o objeto de regulação da lei é justamente aquele interesse tutelado pelo que é o direito a partir de agora que é o interesse da Uber e dos Uberistas e em alguma medida indiretamente também os interesses contra a aposta dos taxistas que ficaram represados então a lei regulou aquele conflito de interesse entre os três agentes aí melhor vamos botar quatro grupos de agentes digamos a própria Uber e outras empresas que tivessem uma situação semelhante vamos supor que não tenha sido permitido só Uber mas empresas que tivessem uma situação semelhante então a própria Uber e empresas de situação semelhante seriam o primeiro grupo outro grupo seria o grupo dos Uberistas o terceiro grupo seria o grupo dos taxistas que saiu perdendo e digamos um quarto grupo seria o grupo dos clientes interessados tanto em táxi quanto em Uber você regula esse conflito de interesses a lei vem para regular esse conflito de interesse e qual é o critério qual é o critério de interpretação dessa lei você interpreta essa lei em função justamente da identificação de quais interesses estavam em conflitos em conflito quando a lei surgiu e de pra que aquela lei surgiu ou seja a interpretação teleológica é uma interpretação teleológica guiada pelos conflitos sociais guiada pelos conflitos sociais que a lei veio regular agora é claro se eventualmente você tiver novos conflitos sociais que não foram aqueles que expressamente estavam em voga no momento que a lei foi criada mas esses conflitos sociais foram conflitos sociais análogos aos conflitos sociais que estavam em voga na época em que a lei foi criada você pode fazer uma equiparação e aplicar analogicamente então imagine que você tivesse uma norma por exemplo sobre computadores e em determinado momento surgisse uma discussão a respeito de tablets tablet hoje é uma coisa meio velha mas na época tablet era grande novidade eu sempre achei uma grande besteira nunca comprei um já usei durante o tempo brinquei e tal mas nunca comprei um e quanto mais usei mais percebi que como já imaginava não servia praticamente nada ele não liga como um telefone ele não tinha a capacidade digamos que um computador tem de armazenar memória a quantidade de entradas ele não é pequeno o suficiente como telefone mas ele também não é grande como computador é um híbrido que é divertido para algumas circunstâncias vou jogar é legal mas de modo geral eu acho uma grande inutilidade é realmente o extremo do consumo santuário ninguém tem dinheiro para jogar fora em eletrônicos mas o fato é imagina normalmente surgiu o tablet era aquela novidade o que é isso e eu ficava olhando imagina o que é isso é um computador ou um celular não é nenhum nem outro é mesmo guinho híbrido regulações referentes a computadores se aplicam o tablet se você não tiver a norma para tablet você pode entender que o conflito interesse em alguma medida semelhante eles é que aplicam analogicamente percebe? então imagine por exemplo uma discussão sobre tributação de computadores ou de peças para computador ou algo do tipo essa regulação pode ser aplicada aos tablets certo? veja quando você estudar direito tributário quem não tiver estudado ainda vocês vão perceber que não é tão simples assim porque em direito tributário você tem várias travas né então você tem travas em relação à possibilidade de você aplicar analogicamente a lei para prejudicar o contribuinte então você também tem travas referentes à possibilidade de você aplicar analogicamente a lei para digamos ajudar o contribuinte com uma isenção por exemplo né então o direito tributário possivelmente resolveria esse tipo de problema de acordo com essas travas próprias do estado dogmático do direito tributário mas é de que essas travas contingentes que a gente construiu na nossa tradição tá mas você poderia não ter essas travas né e então independente desse tipo de trava você dizer em determinada área você tem normas que devem ser interpretadas de maneira proteger o contribuinte outras normas devem ser interpretadas de maneira de mais risco estruturalmente você poderia ver que uma situação em que você tem um conflito de interesses referentes a digamos que gira em torno de computadores né você poderia talvez fazer uma aproximação né para dizer se um tablet deve se equipar no computador você tem alguma diferença significativa ali que justifique que você tem um tratamento diferente e por isso você entende que a analogia não se aplica né e que se for para aplicar o mesmo tratamento você tem que esperar o lezoador dizer olha vou regular tablets da mesma forma né porque a priori o juiz tem que tomar uma decisão dizer se aplica ou não se aplica e para isso ele vai ter que interpretar esse juízo de valor que o lezoador fez sobre computadores é um juízo de valor que também se projete sobre tablets certo beleza maravilha como se ele não estivesse no fundo fazendo também um juízo próprio de valor na equiparação entre tablets e computadores né esse é o grande buraco poderíamos dizer assim esse modelo da jurisprudência dos interesses né então né trocando miúdos o interesse tem essa tripla função como causa né de surgimento da lei como objeto de regulação da lei e como critério de interpretação da lei critério da interpretação teleológica teleológica social da lei bom estrutura muito interessante porque a gente percebe que o REC tem um posicionamento mais sofisticado né do que do IERIN inclusive em um aspecto o REC percebe né e elabora analiticamente né a distinção entre as contribuições da jurisprudência dos conceitos e as contribuições da jurisprudência que ele propõe a chamada jurisprudência dos interesses né para o direito e ele tenta mostrar que a jurisprudência dos conceitos isso não era inútil o problema dela é que ela só era insuficiente ela deixou de tratar de uma coisa que para ele importa muito tá isso é até interessante a gente perceber né porque a gente expressa os conceitos não é um nome da corrente né original os caras não chegaram aí e disseram olá nós somos a jurisprudência dos conceitos não esse é um nome que é um ponto pejorativo é até um pouco ruim às vezes usar esse nome mas o que o sagrado a gente usa né mas é um nome que vem muito por conta da crítica de REC que se consolida por conta da crítica de REC porque ele faz uma contraposição olha alguma coisa mais ou menos como não queremos aquela jurisprudência dos conceitos que só se preocupam com os conceitos queremos a jurisprudência atentar a interesse né como o Yeren diria né caráter pragmático voltando para a prática para a resolução de conflitos resolução de problemas não para a brincadeira excessiva com os conceitos mas o REC apesar das críticas vai dizer olha a parte da da criação da definição de conceitos da formulação de conceitos não é inútil o que a gente tem que perceber contudo é que é necessário fazer uma diferença entre o sistema externo o sistema jurídico externo e o sistema jurídico interno o que que é isso o sistema jurídico externo é justamente o sistema de conceitos é o modo como os teóricos descrevem né os fenômenos em todo o qual em torno dos quais giram as normas jurídicas e melhor dizendo que é fenômeno talvez poderíamos dizer os institutos em torno dos quais giram as normas jurídicas então são os teóricos direitos estudiosos lá definindo o que que é propriedade o que que é contrato o que que é família né o que que é uma relação jurídica obrigacional e por aí vai ou o que que é tributo ou o que que é crime né o que que é serviço público o que que é consumidor o que que é fornecedor dentro do direito do consumidor o que que é empresário né pra gente passar em várias áreas aqui do direito tá o que que é relação de emprego é qual a diferença entre emprego e trabalho e por aí vai é então isso daí é importante né pra que pra você conseguir pegar atalhos né cognitivos você conseguir estabelecer uma espécie de memória né no direito né com o sistema social né o direito de ser capaz de 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 gerar uma linguagem comum e todo mundo saber mais ou menos mais ou menos né do que que está falando quando alguém menciona propriedade ou contrato família por aí vai tá tudo isso é útil mas isso é apenas uma questão de arrumação conceitual isso não não diz respeito propriamente a tomada de decisão e a resolução dos problemas porque as conexões que existem dentro da ordem positiva são traduzidas na terminologia de REC como um sistema interno então pra REC sistema interno é o que é aquilo que a gente normalmente entende mesmo como ordenamento jurídico como sistema né jurídico quarente e que conjuga pretensões e tentar arrumar essas pretensões e fazer que elas coexistam de maneira coerente né enquanto o sistema externo é o que é uma arrumação conceitual então o sistema externo é um sistema de conceitos e o sistema interno é um sistema de normas e esse sistema interno que é um sistema de normas é um sistema que é complexo por quê? porque ele envolve interesses que embora chancelados e tutelados em abstrato poderíamos dizer assim prima fac prioristicamente esses interesses podem concretamente eventualmente entrar em conflito diante de um problema real e aí você tem que entender como é que de acordo com os princípios do sistema você vai resolver esse tipo de conflito de interesse tá o que eu quero dizer imagine que você tem uma situação como que aconteceu aqui no Brasil em terminar o momento com quer dizer aqui no Brasil vivo com uma brasileira em terminar o momento foi a famosa Daniela Ciccarelli Daniela Ciccarelli que inclusive casou lá do Fenômeno no castelo durou pouco muita confusão mas pra quem não é da minha época pra quem é mais novo Daniela Ciccarelli durante o tempo aqui foi uma celebridade famosa importante foi apresentadora da MTV depois teve essa cor de casar com o Romário Fenômeno era assim uma referência de beleza foi famosa por causa de uma propaganda da Pepsi que ela fez ela apareceu quem é aquela modelo e tal e a Daniela Ciccarelli ficou muito famosa durante o tempo apresentava os programas na MTV até acho que era uma boa apresentadora e já depois de Ronaldo Fenômeno ela teve um episódio que ela estava na praia da Espanha com um cara que ficou conhecido como Homem Berigela que eu acho que era um humorista e eles foram filmados na praia em uma situação digamos de intimidade sexual podemos dizer assim não conheço os detalhes do vídeo mas estávamos fazendo sexo ou algo parecido e essa gravação rodou como ele como era muito famosa ele era alguém da mídia embora ninguém soubesse muito bem quem ele era assim pelo nome tanto que ele ganhou esse apelido ridículo mas o fato é que esse vídeo começou a rodar e aí pronto aí o vídeo vai passa na televisão joga no YouTube essa coisa toda e aí a Daniela Ciccarelli entendeu que aquele vídeo não poderia estar no YouTube nem poderia estar rodando por aí e ela começou a querer que o vídeo fosse tirado da internet e que não pudesse mais ser exibido na televisão ou coisa do tipo e aí a Daniela Ciccarelli ajudou uma ação para que o vídeo fosse retirado do YouTube porque ela argumentava que esse vídeo ofendia os direitos da personalidade dela tá e obviamente aí você vem do outro lado tem um Google que é dono digamos do YouTube e vai argumentar que não nós temos aqui determinadas liberdades que tem que ser protegidas e essas liberdades estão abarcam a possibilidade de colocar esse vídeo de hospedar esse vídeo isso valeria inclusive também para digamos programas de televisão o que quiser sem passar por uma questão de informação a liberdade de informar e a liberdade das pessoas de serem informadas considerando que Daniela Ciccarelli era uma pessoa pública e que aquilo estava acontecendo em público e aí Daniela Ciccarelli ia dizer não, não importa se está acontecendo em público isso aqui é um problema de minha vida privada não tendo a ver com o meu trabalho nem com o fato de eu ser famosa estava aqui de férias em outro país então aí entra toda uma discussão inclusive dogmática se seria um problema potencialmente de privacidade intimidade de vida privada tinha um problema da dogmática do direito de personalidade sobre isso mas que a gente precisa entrar nesse ponto agora quando na minha aula de civil eu discuto isso eu que dou aula de intergeral de direito civil ou para como se chama em alguns lugares em base das relações jurídicas e privadas mas o em outros lugares em tradução de estudo de direito privado dando os nomes de todas as faculdades em que eu ensino o nome da disciplina de todas as faculdades que eu ensino mas o fato é que a gente tem que entender já qual é a disciplina que é o que a gente usa o direito de personalidade a primeira disciplina é o direito civil o direito privado e o fato é que independentemente dessa confusão dogmática você está percebendo o que? que existem interesses que são tutelados potencialmente aí porque o nosso ordenamento certamente garante uma proteção a esses direitos de intimidade privacidade de vida privada da nossa carreira quer dizer Daniela Cicarena defende em abstrato prima fac esses direitos antes mesmo de saber que é Daniela Cicarena de outro lado a gente sabe que existe uma proteção constitucional a liberdade de informar a liberdade de ser informado a livre iniciativa e inclusive de exploração econômica de determinadas imagens que tenham sido gravadas de modo lícito seja lá o que for modo lícito pois bem então falei em intimidade privacidade de vida privada ainda tem toda discussão aí no caso de Daniela Cicarena se isso em alguma maneira poderia afetar o seu direito em relação à imagem retrato imagem atributo e até mesmo a honra objetiva e é isso até por questões ideológicas controversas nesse ponto contra problemas relacionados por exemplo a uma perspectiva machista se haveria ou não haveria ofensa honra você pode correr um paradoxo se você disser eventualmente que tenha uma ofensa a honra você vai dar você poderia dar ganho de causa talvez a ela mas ao mesmo tempo você estaria chancelando e perpetuando o juízo machista sobre o comportamento da pessoa a mesma coisa talvez valesse para a imagem atributo então teria uma outra problemática aí também mas independentemente desse ponto o fato é você consegue perceber como o conflito de interesse é complexo e os argumentos de ambas as partes tem uma certa um certo respaldo nas fontes do direito só que aí você vai ter que fazer uma interpretação teleológica dessas fontes do direito em função do problema e essa interpretação teleológica vai envolver o que? uma necessidade de você ali resolver uma encrenca de interesse você vai ter que ponderar os interesses que estão em conflito e o REC percebeu isso e ele vai dizer que você vai tentar ponderar esses interesses que estão em conflito tentando encontrar alguma espécie de principiologia coerente no ordenamento a partir de que? a partir da tentativa de transpor a valoração do legislador para os interesses tutelados de um lado e do outro e tentar entender qual desses interesses parece que o legislador daria para a ponderância em uma situação concreta só que o REC vai reconhecer e esse é um buraco do pensamento da jurisprudência dos interesses o REC vai reconhecer isso é importante que no fundo que no fundo um modo de resolução desse tipo de conflito de interesses em que você tem interesses tutelados dos dois lados potencialmente prima faca tutelados ou seja aprioristicamente tutelados mas que concretamente como se olha todas as circunstâncias específicas do caso como a gente diz hoje assim all things considered ou seja considerando todos os elementos de uma situação concreta esses interesses vão se chocar e eventualmente algum deles vai perder algum deles vai ser digamos derrotado naquele caso pode até ser que em um outro caso com circunstâncias fáticas diferentes o interesse que seria derrotado né venha a ganhar né e o interesse que preponderou venha a perder no outro caso pode ser né e justamente por conta desse caráter da complexidade fática é o o REC vai dizer que às vezes mesmo que você tente ao máximo né transpor o juízo de valor do isolador para a sua resolução do problema você talvez tenha que ali manejar assim um certo juízo de discricionalidade um certo juízo de discricionalidade tá então no ideal do REC você nunca precisaria fazer isso tá porque ele vai dizer que ele defende uma função criadora do direito mas ele diz que essa função criadora do direito é uma função criadora não no estilo forte de que o juiz deva criar a norma para si tá mas sim no sentido de que ele tem que decidir né desenvolvendo o direito em função dos interesses que já foram chancelados pelo isolador e que dos valores que já foram né que já orientaram o isolador naquela chancela então essa criação no REC não seria uma criação de tiro forte é apenas o que é um desenvolvimento do texto né digamos do conjunto de fontes para você revelar aquilo que você poderia identificar como implícito naquela regula do seu interesse por exemplo é no caso que você faz a aplicação lá da norma do proprietário de maneira analógica ao você faz a interpretação analógica daquela norma você faz a aplicação por analogia daquela norma do proprietário para o caso do uso frutuário certo pois bem é mas mas o REC vai reconhecer que alguns casos ficam resíduos de discricionalidade que você não consegue resolver o problema de maneira profissional apuramente pegar o valor do juiz do legislador e trazer para o caso e que aí nesse caso de todas as maneiras você pode ter que fazer efetivamente uma criação aí sim um sentido forte na discricionária só que ele acha que esse é o tipo de caso que é residual e que é muito incomum então o REC acredita ainda na possibilidade que você consiga resolver quase tudo de acordo com a interpretação teleológica sem precisar tomar posição axiológica tá e portanto de maneira racional então esse ato criativo podemos dizer assim discricionalidade de vontade talvez inclusive a hora a percífera no juízo de valores de distrito seria excepcional isso é muito interessante porque a gente percebe que a origem de toda a discussão que você vai ter da segunda metade do século XIX a partir do pessoal da jurisprudência dos valores e depois com o Alex com a discussão de teres direitos fundamentais e poderação de princípios já existe lá no REC só que no REC você tinha uma perspectiva um pouco mais comedida porque como pra ele a racionalidade envolvia você não fazer uma valoração própria ele não queria admitir que você não teria como aplicar um valor alheio sem que você mesmo fizesse uma reconstrução valorativa ele não podia ir mais longe porque o contexto histórico da época não permitia isso em matéria de cientificidade tá ele como eu falei era um cara da época em que o produtivismo tava na moda nas ciências sociais né então ele tava querendo ver as coisas no modelo de causa-consequência com um modelo de racionalidade mais antigo mais próximo do modelo de racionalidade tradicional das hard science né especialmente das ciências naturais que acabou sendo projetado pra ciências humanas né no caso das ciências sociais de acordo com na forma do chamado positivismo lá do por exemplo com Durkheim então durante um tempo se acreditou que por exemplo as sociologias estavam indo muito bem a teoria social estavam indo muito bem né com um modelo positivista como Durkheim então esse tipo de de contexto né limitou o REC em relação à possibilidade eu ia admitir não, olha não tem jeito a gente trabalha aqui com um objeto que é valorativo e a interpretação desse objeto também vai ser valorativo no sentido de que eu valoro eu reconstruo o valor mesmo que tenha um valor de alguém que eu leve em consideração no caso do legislador eu vou ter que reconstruir esse valor e essa revivência do valor acaba envolvendo uma valoração da minha parte seja eu o juiz seja eu um cientista isso é o que o pessoal de expressão dos valores já fala lá na frente né com o Lares da Vida rádio, bruxa essa galera aí em alguma medida talvez a gente possa dizer o profalex tá mas você só tem espaço pra poder entrar nesse tipo de discussão e admitir isso depois da segunda guerra quando as pessoas estão querendo o que? privilegiar a justiça privilegiar valores colocar limites né éticos a tendência vira outro antes você queria colocar limites a valoração depois você passa a querer colocar limites a determinadas valorações e pra isso você precisa fazer o que? a afirmação e a defesa de outras valorações né então a tentativa notória da rexológica deixa isso interessante depois da segunda guerra até a segunda guerra ela parecia interessante é e o Rec é o cara que está ali produzindo no início do século XX né o pensamento dele é de referência no início do século XX no período digamos anterior à segunda guerra tá então o cenário muda o Rec foi bastante longe trouxe muita coisa mas a obra dele digamos foi em alguma medida restaurada serviu com inspiração pra uma vertente que foi muito importante pro desenvolvimento do pensamento jurídico da aplicação do direito na segunda metade do século XX na Alemanha e do tribunal constitucional alemão justamente porque dali pra fim o pessoal teve que orar e dizer olha não é verdade a gente valora mesmo não tem jeito se o objeto é valorativo eu tenho que valorar né o que não significa eu posso fazer qualquer coisa eu vou tentar ao máximo respeitar o que o legislador quis mas algum toque meu de subjetividade vai acabar em alguma medida entrando e a maneira que eu tenho de tentar evitar que isso se torne arbitral demais é justificado da melhor maneira possível é o que em alguma medida o Alex vai defender depois lá na sua anterior argumentação tenta dar um certo caráter mais robusto a discurso ainda talvez um pouco precário um pouco ingênuo a diferença dos valores o Alex vai mais longe tenta dar uma roupagem racional argumentativa a prática do Tribunal Constitucional Alemão que até então vinha sendo justificada em alguma medida ali na segunda metade do século XX pelo pessoal da jurisprudência dos valores apenas para encerrar essa aula vou deixar marcadinho aqui uma coisa importante quando a gente usa a expressão de jurisprudência em jurisprudência dos conceitos jurisprudência dos interesses jurisprudência pragmática jurisprudência dos valores eu não quero que vocês fiquem pensando nos tribunais embora a gente esteja falando muito do ângulo do juiz mas eu não quero que vocês achem que o uso desse jurisprudência aí se refere aos tribunais a expressão é utilizada na maneira como eu traduziria o português aí é muito mais no sentido de você falar de um modo de você pensar sobre o direito podemos dizer de fazer ciência do direito em alguma medida é muito comum você ver essa jurisprudência escrita era muito comum com jurisprudência com J maiúsculo então não é no sentido de costume dos tribunais de prática institucionalizada nos tribunais mas de ciência do direito ou dogmática como você prefere ou doutrina ou seja um modo de pensar sobre o direito então uma ciência do direito baseada em conceitos ou uma ciência do direito de caráter pragmático uma ciência do direito voltada para interesses ou uma ciência do direito que admite que seu objeto é valorativo e que o próprio fazer científico mesmo pretensamente racional também envolve uma valoração isso é importante vocês terem em mente para não se confundirem é uma discussão aqui sobre o modo de fazer ciência mas que ao mesmo tempo prescreve como é que o juiz deve se comportar porque no fundo essas vertentes vêm uma espécie de paralelismo entre o que o cientista deveria fazer e o que o juiz deveria fazer o que é prescrito para o cientista também é prescrito para o juiz com a diferença de que o efeito do que o juiz faz é vinculante um estilo forte resolve caso e o efeito que o doutrinador faz é laboratorial digamos assim ou no máximo uma influência sobre o que o juiz deveria fazer certo então esse é um ponto importante de a gente deixar aqui registrado quando a gente fala em todas as vertentes que tem jurisprudência digamos assim no nome nesse cenário alemão quando a gente traduz do inglês já é um pouco diferente porque aí já vem jurisprudência já tem uma outra acepção mais difícil de traduzir tem gente que traduz com teoria do direito tem gente que traduzir com teoria e filosofia do direito já é uma terceira acepção nem a jurisprudência no sentido de prática institucionalizados tribunais nem de ciência do direito mas quando você está lidando com a tradução desse pessoal aí da tradição do que hoje é a Alemanha normalmente o que você vai ter que entender é que é um modo de fazer ciência do direito certo? então essa é uma coisa que tem que ficar de certo modo bem marcadinha uma outra coisa que é importante amarrar a aula o REC é visto por exemplo pelo Luma como e as jurisprudências de interesse de modo geral como um pensador e uma vertente que olham como eu falei para o ambiente do sistema jurídico então é uma vertente que tem uma preocupação com uma heterorreferência procurar critérios fora do próprio sistema jurídico enquanto a jurisprudência dos conceitos não ela procura os critérios dentro do próprio sistema que no fundo em alguns momentos é um pouco confuso porque você confunde talvez o que é o sistema jurídico no estilo de sistema de normas com o que é o sistema de conceito construído pelo cientista do direito pelos estudiosos do direito então o REC vê uma espécie de dinâmica entre os discrimos dos conceitos e os discrimos dos interesses justamente como se os discrimos dos conceitos tivessem uma prevalência dessa prevalência um modelo de autorreferência em que você procura os critérios para as suas operações dentro do próprio sistema você tem o direito com o subsistema social procura os critérios para a resolução dos problemas que ele tem que resolver dentro do próprio sistema e um modelo de REC como um modelo que privilegia a heterorreferência ou seja você procura esses critérios em alguma medida fora do sistema claro que o modelo de REC não é um modelo rigidamente autorreferente no meu entendimento porque você sai do sistema para quê? para poder digamos buscar alguma espécie de inspiração mas você volta para tentar encaixar aquela inspiração na fonte do direito na lei no que a gente chamaria de um programa normativo de acordo com o modelo de Luma mas é claro que na hora em que você sai desse sistema vai buscar ver interesses políticos conflitos que podem ter um argumento de caráter moral religioso econômico você em alguma medida acaba fragilizando um pouco a autonomia do sistema jurídico é a possibilidade de que ele se diferencie funcionalmente da política da economia da religião da moral da arte de tudo aquilo que está no seu ambiente de todas as outras racionalidades as outras lógicas que estão no seu entorno no seu ambiente então o Luma reconhece que o REC abre espaço para um olhar mais responsivo ao que está do lado de fora não é só você querer ser consistente no sentido de você reproduzir operações de maneira sempre constante mas é também você saber que essa reprodução constante com algum tipo de critério precisa ser uma reprodução que devolva para o ambiente do direito aquilo que me demanda e a experiência dos conceitos tinha um déficit nisso daí porque ela se preocupava muito em que olha, vamos padronizar o conceito é esse então a gente aplica assim e a resposta vai ser supostamente sempre a mesma e universal e irrefutável e sem valoração só que muitas vezes esse direito poderia ficar isolado do seu ambiente social seria isolacionista e assim não conseguiria cumprir sua função dentro de uma sociedade um contexto de uma sociedade que para o Luma a trilha dos sistemas hoje é uma espécie de função de estabilizar expectativas de comportamento estabilizar expectativas normativas porque para você estabilizar expectativas não basta ter previsibilidade você precisa também ter respostas gerar respostas adequadas devolver ao ambiente que te provoca que te irrita respostas que sejam compatíveis com a origem dos problemas que efetivamente resolvam o problema não só dizendo olha, fulano ganha fulano perde mas em alguma medida solucionem de maneira satisfatória não no sentido de justiça mas no sentido pragmático de maneira efetiva então essa responsabilidade de você olhar para fora do sistema e tentar devolver a esse sistema uma resposta compatível com o que ele demanda é algo que a TV do REC tentou dar e o REC ainda tentou dar um espaço um entendimento para a consistência e para um padrão de autorreferência quando ele disse que o sistema externo é importável assim como o Luma dá também e diz que os conceitos servem como memória do sistema para você saber quais são os atalhos cognitivos o problema é que o Luma acha que o pessoal da experiência de interesse hipertrofiou a dimensão da heterorreferência de você usar critérios externos ao sistema e de você se preocupar com a responsividade de você dar respostas ao que as provocações que vêm de fora e isso acaba gerando uma fragilidade poderíamos dizer em relação à consistência que é a capacidade de você reproduzir respostas de maneira uniforme de maneira uniforme porque fica a pressionça de que elementos políticos acabam entrando no direito e corrompendo essa uniformidade e dois você ameaça a autonomia consequentemente do direito que a autorreferência tenta preservar que o direito tenta encontrar critérios dentro de si mesmo então por exemplo mecanismo sistemático teleológico lá da jurisprudência dos conceitos em que você buscava encontrar a teleologia do sistema a melhor teleologia da norma dentro do próprio sistema é uma autorreferência tenta encontrar a resposta explorando a complexidade interna do sistema na hora que você diz não, eu vou buscar a teleologia a finalidade do lado de fora você ameaça essa integridade do sistema essa capacidade de se manter como autônomo de não ser comunizado por outro sistema de não ser corrompido pela lógica externa pela lógica que vem de seu ambiente ou seja de outros sistemas que digamos compõem o seu ambiente que isso por dentro do sistema jurídico são o seu ambiente constitui o ambiente do sistema jurídico o seu entorno poderíamos dizer assim, certo? por outro lado uma coisa que é interessante que eu exploro até na minha no livro a Hermenística das Grima é que a gente olha para os interesses normalmente pensando pelo ângulo da tutela ou seja daqueles interesses que foram tutelados que compuseram um objeto da regulação jurídica e consequentemente serão preservados por aquela regulação jurídica protegidos por aquela regulação jurídica mas o fato é que toda vez que o sistema jurídico recebe um fluxo de uma decisão dessa legislativa e que você coloca um programa normativo tutelando um determinado interesse fica ali o que? uma face oculta e isso é uma coisa que o Luma explora bem que é o que? é o interesse postergado ou o interesse represado ou o interesse que perdeu ele continua ali como um potencial interesse a ser tutelado seja por uma vitória legislativa que venha lá na frente uma mudança legislativa então é aquela coisa você pode ter digamos uma tentativa de regulação poderia ter uma tentativa de regular ou de tornar lícita a atividade do Uber determinado momento e ele perder e mais à frente você conseguir fazer ele ganhar ou de tentar liberar o aborto no NICEF no determinado momento mas não dá certo e depois mais à frente na segunda tentativa dá certo e por aí vai e segundo esse interesse postergado e isso que a interação de tudo vai perceber ele em alguma medida ele está embutido no sistema com uma possibilidade alternativa e às vezes é justamente essa tendência a uma heterorreferência que é justamente os conceitos desculpe que as pessoas interesses acaba tendo e essa preocupação com a responsividade e as demandas sociais acaba captando como assim muitas vezes sem que haja uma mudança legislativa a interpretação sobre qual interesse foi tutelado pode mudar então não só pode mudar no sentido de você fazer uma analogia para atualizar o direito mas muitas vezes pode mudar no sentido mesmo teleológico de uma prescrição que já estava ali você não está supostamente tapando a lacuna você mudou o sentido interpretativo então percebam vamos lá você não escreve não foi nada nada novo foi escrito na no caso do aborto na legislação a DPVF 5.4 reconheceu a possibilidade de realização dos abortos nos casos dos fetos anencefálicos sem que existissem nenhuma modificação na fonte formal do direito lei sobre isso o que acontece você você identifica ali o que um interesse postergado não existia propriamente lá atrás no momento que a lei foi criada porque não era possível enxergar a anencefalia tecnologicamente naquela época mas aquele interesse a partir do momento que ele surge no mundo fático você pode reler aquela lei como uma lei que tutela interesses e que não tem na sua formulação explícita a tutela daquele interesse postergado mas que pode ser relida pode ser relida de modo a chancelar esse interesse postergado então você faz uma mudança teleológica em função da adaptação dos fatos entendendo que aquele interesse que passou a ser postergado a partir do momento que ele surgiu é compatível com aquela forma é legal e você consegue fazer a re-entry a conversão daquele interesse na linguagem jurídica dizendo que olha eu tenho aqui duas exceções então significa que eu posso ter exceções e eu poderia ter a terceira se ela já fosse visível lá atrás ela não era mas aqui ela passa a ser então um aborto não é uma proibição absoluta então também não teria que ser aqui e segundo no caso em que eu não faço necessariamente uma mudança por atualização uma mudança de interpretação por questão tecnológica mas eu faço por conta de alguma espécie de impulso de irritação provocação que vem do ambiente para o sistema também a mesma coisa então se você pega o caso da criminalização da homofobia o que acontece você tem ali não houve mudança no texto da constituição nem no texto da lei no que diz respeito a palavra raça a palavra racismo a definição dela houve uma mudança do entendimento do tribunal no caso STF ele apreciou especificamente se você poderia considerar que homofobia era um caso de racismo isso não tinha sido problematizado assim antes já tinha havido bastante discussão no STF sobre o sentido do que era raça do que era racismo mas não em relação a homofobia aí surge ali em relação a homofobia e o ministro de Béu no seu voto disse olha eu vou fazer aqui uma interpretação atualizadora entendendo que como a homofobia é uma espécie de discriminação estrutural e o racismo também eu posso dizer que homofobia é um caso de racismo se encaixa no sentido de racismo veja essa foi a saída que foi encontrada pelo STF pra quê? pra tutelar um interesse postergado que era o interesse na criminalização da homofobia e isso se deu dessa maneira porque você teve uma provocação no sistema jurídico também houve uma provocação no sistema político só o sistema político não se manifestou sobre isso e aí dada essa inércia de não se manifestar a força para tutelar aquele interesse postergado fosse pra dizer não, vamos continuar postergando não, vamos tutelar isso o STF resolveu tomar uma posição e arreglou por dentro arreglou diretamente e aí é que entra a questão da heterorreferência da responsividade o STF em algum dia ali atuou naquela operação decisória olhando pra responsividade olhando pra necessidade digamos de dar uma resposta olhando pra o nível de impacto daquela irritação e utilizou poderíamos dizer assim critérios heterorreferentes um critério de heterorreferência para poder sair do sistema olhar o que estava acontecendo na sociedade e dizer olha aqui hoje em alguma medida a gente consegue visualizar melhor a discriminação estrutural e é um certo algo mais próximo um consenso a respeito da existência de uma discriminação estrutural de algo mais próximo porque a consciência é algo interpretativo e eu vou usar isso como chave para poder reler o texto e vou entender que esse interesse posto-arregado não pode mais ser visto como posto-arregado e eu tenho que mudar logo até porque o legislativo não muda eu não posso deixar a coisa sem resposta então entre manter como posto-arregado ou tutelar eu vou tutelar e vou explorar aqui criativamente a constituição e o texto do legislativo para tutelar agora aí a gente percebe o que é que é claro que quando foi dito a interpretação atualizadora o STF tentou no fundo pelo menos é um entendimento vários penalistas pensam igual tentou usar uma expressão que não fosse analogia para evitar o que para evitar que você caísse na na vedação a analogia em malaparto ou seja a analogia que prejudica o réu qualificando como criminoso uma conduta que explicitamente digamos assim já com o texto de lei não seria então se você dissesse que eu vou aplicar analogicamente a regramento do racismo a homofobia você estaria criando digamos um crime mediante a analogia em malaparto sem atividade legislativa quando você diz fiz uma interpretação atualizadora se ameniza esse problema essa trava típica do direito penal que é protetiva para o réu mas descontar esse problema da trava que é um problema também de dogmática penal no fundo o que se entende materialmente foi feito uma analogia para você tutelar aquele interesse postergado o que gera determinadas polêmicas dentro do direito penal porque você quebra a tradição e gera uma preocupação de segurança que você tem o judiciário criando o tipo poderíamos dizer assim na prática mas justamente para não abrir margem para isso é que eles usaram essa figura da interpretação atualizadora mas veja falou em interpretação atualizadora atualizando o direito de acordo com demandas novas ou que surgiram de maneira mais forte de acordo com um contexto social diferente com mudanças culturais tudo isso tem cara de vontade da lei tudo isso tem cara de interpretação pragmática como a gente tem lá em ERE tudo isso tem cara de REC ainda que REC fale em vontade de lei zoador como eu expliquei para vocês mas a vontade de lei zoador de REC no meu entendimento é muito mais um modo de você digamos legitimar a interpretação teleológico social baseada em interesses você apela para esse pedigree lei zoativo mas no fundo o que importa aí é a relação de causa consequência entre o interesse que provoca o sistema e a lei que surge ao meio do sistema certo então acho que aquela vontade do legislador ele tem mais cara de vontade da lei do que de vontade do legislador certo beleza legal pronto essa foi a nossa aula sobre a jurisprudência pragmática de ERE e a jurisprudência dos interesses de REC obrigado